Olá pessoal, pessoal hoje eu vou abrir essa caixa aqui do Boticário Eu vou falar o que tem aqui na nota, vamos lá Caixinha Ó, sacolinhas, que sempre vem as sacolas, os suportes do fundo da sacola A revista do século IV E aqui tem um Egeo, Egeo Red E creme acetinado do Lily São dez cremes, ó Esse vai ser um vídeo pequenininho É somente esse produto O creme acetinado do Lily E o Egeo Red Que tem nessa caixa Certo, pessoal? Então, beijo pra vocês E até o próximo Tchau 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 Tchau